Então, ontem iniciou o nosso processo de coleta de amostras e as inscrições. Então, ontem até a tarde os colegas já foram a campo fazer a visita tradicional aos produtores e fazer a coleta dessas amostras para poder a gente... O primeiro passo é a coleta das amostras. O primeiro passo é isso, é a coleta das amostras. A gente passa toda uma orientação para o produtor de como é que está sendo. Porque esse ano, em função do formato ser online, ela será um pouquinho diferente. Normalmente, se fazia a coleta das amostras, já se convidava o produtor, olha, está o dia, vamos lá no salão da paróquia, vamos fazer um jantar, participa, leva a família. Esse ano vai ser um pouquinho diferente. Mas, assim, não vai deixar de acontecer, né? Isso que a gente está bem contente. Até porque foi um evento que deu certo. Exato. E, assim, um evento que estimulou muitas pessoas a produzirem o seu próprio vinho. Então, a gente não tinha como deixar passar mais um ano sem realizar a amostra. Então, ontem os meninos... É, no ano passado não teve. No ano passado não teve. Em função da pandemia. É, exato. Ano passado a gente ainda estava vendo como é que, sentindo o clima, como é que dava para fazer. E, esse ano, em função da gente já ter pego aí o ritmo do online, né? Então, vamos lá. Vamos fazer. Então, ontem os meninos começaram a fazer a coleta, né? Das amostras. A gente estava fazendo ali uma lista prévia de produtores que a gente sabe que produzem os seus vinhos, né? Então, a gente chegou aí num número aproximado de 30 produtores. Claro que nem todos poderão participar ou terão essa vontade de participar, mas... 30 produtores, um bom número. Um bom número, assim. Foi bem... Até foi expressivo na nossa reunião de equipe ali. A gente falou assim, nossa, 30? É, 30. Então, assim, a gente tem um bom número, né? De produtores. Só que, claro, né? Vai do interesse da pessoa, né? De querer ou não colocar a sua amostra para avaliação, né? Sim. Então, a gente vai até... E nessa coleta das amostras, também, o pessoal aproveita para se certificar se o vinho é produzido ali no local. Exatamente. Porque, assim, o que acontece? É vinhos artesanais. Então, a gente tem todo um processo para fazer o vinho que ele é basicamente manual, né? Exato. Ele é bem artesanal mesmo. É como se fazia vinho antigamente, né? Claro que a gente tem aí umas máquinas que nos ajudam, mas elas são máquinas caseiras, são máquinas domésticas que fazem todo o processamento, né? O desengasse da uva, né? Separar o talinho lá do cacho para poder a gente conseguir a essência e conseguir fazer o vinho. Mas, assim, então, o pessoal foi fazer a coleta, vai fazer até o final da semana. Claro que a gente tem aberto as inscrições até o dia 20 de julho, né? Mas, assim, levando em consideração que nós vamos fazer a degustação popular na Feira do Produtor, sábado, agora, dia 17. Então, a gente aconselha quem quer trazer a sua amostra, que nos comunique até, no máximo, sexta-feira de manhã, para a gente conseguir ir até a propriedade e coletar a amostra para trazer também para a Feira do Produtor. E a pessoa vai poder ir lá, então, a partir das sete e meia da manhã, ao lado do Ginásio de Esportes Adolfo Estela, junto à Feira do Produtor, nós estaremos lá com as amostras. Então, claro, não é como se fazia antigamente ali no salão, que a gente pegava, dava uma tacinha para a pessoa, a pessoa ia lá e enchia a tacinha. Vai ser só uma lembrancinha de vinho, tá? Mas a pessoa vai ter a oportunidade. Só uma provinha. Só uma provinha. Mas, assim, a pessoa vai ter a oportunidade de degustar, né? E saber, e até, assim, depois da divulgação dos resultados, dia 23, a gente vai poder disponibilizar a lista de produtores, né? Com a sua produção, né? Então, os interessados, ah, daqui a pouco fui lá na degustação popular, gostei de tal vinho. Pode anotar, né? A gente vai ter, porque, assim, as garrafas, elas não estarão identificadas com o nome dos produtores, mas com o código, para que a gente possa não, 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 assim, mas eu posso dizer, eu não vou identificar o vinho, eu só vou identificar por código. Então, aí o que que acontece? A pessoa pode anotar, né, o código e depois a gente pode, depois do dia 23, a gente pode fornecer de quem era o vinho que a pessoa provou e gostou e passar o contato, né, do nosso produtor. Claro. A degustação na feira do produtor será neste próximo final de semana? Isso, dia 17, a partir das 7h30 da manhã.